Olá, venho falar sobre osteopatia, mais propriamente só osteopatia no futebol. Bem, muitas pessoas consideram a osteopatia como só um tratamento para a dor de costas. A osteopatia é bem mais do que isso. A osteopatia consegue tratar qualquer articulação do corpo humano. E então, qual o benefício da osteopatia no futebol? Bem, com o aumento de competitividade e com os clubes a querem que os melhores jogadores joguem o número máximo de jogos sem lesões, tornou a osteopatia muito valiosa para o mundo do futebol. A osteopatia pode desempenhar um papel fundamental com o seu diagnóstico e o seu tratamento. Técnicas sobre tecidos moles, técnicas articulares juntamente com técnicas manipulativas serão importantes para o que o atleta volte a competir o mais rápido possível. Muitos clubes de grande dimensão já contam com osteopata nos seus quadros médicos. A osteopatia surge como um complemento para acelerar a recuperação do atleta. Em torses, tendinopatias ou perdas de imobiliário articular são das patologias mais comuns em atletas de competição. Problemas esses que a osteopatia pode intervir, obtendo assim melhores resultados de recuperação. Exemplo prático. Uma perda imobiliária articular, em caso não for tratada, poderá evoluir para uma patologia degenerativa. Ou ainda, poderá haver uma historial de lesões ligamentares ou tendinosas. Devido ao nosso conhecimento de como o club funciona, a osteopatia será importante no mundo do futebol e outros esportes, que irei abordar em vidas futuras. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.